Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam. André aqui de São Bernardo do Campo. Tudo bem? Queria fazer um alerta aqui, tá? Um pequeno problema que eu tive, uma compra de moto, e aí fica o alerta sobre as categorias nos sites, porque quando você vai comprar uma moto, então, dificilmente você vê uma moto pronta entrega, escrito pronta entrega no site. Principalmente nesses últimos tempos aí, com falta de insumo, as montadoras não estão conseguindo produzir diversos modelos a tempo ali de entregar com rapidez. Então, é uma coisa rara você ver pronta entrega, você vê previsão de entrega, quando você vai escolher algumas motos. E eu falo isso principalmente no site da Yamaha, onde aconteceu um incidente comigo aí, que eu vou relatar aqui. Que é uma compra que eu fiz, quando eu vi que tinha uma pronta entrega, porque eu fui alertado por e-mail, de uma X-Max, do Max Max, enfim. Que é um modelo que ainda tá difícil, assim, né? Ainda tem, ela custa um preço alto também, porque o povo que tem essa moto na mão, bota um ágio em cima, com certeza, porque são poucas unidades disponíveis à pronta entrega. Mas você vê anúncios aí de preços absurdos, de gente que tem a moto zero na sua loja. Pois bem, vi esse anúncio no site da Yamaha, um alerta que eu recebi por e-mail, preço justo, porque, enfim, preço mais próximo do preço sugerido, era direto ali na Yamaha. Só que eu tive um problema, porque eu comprei pronta entrega e não tive pronta entrega. Aliás, eu não tive a moto. Eu comprei, aí logo no primeiro momento eu peguei, entrei em contato com a concessionária, porque você tem que escolher uma concessionária quando você compra ali. No caso de pronta entrega, não tem nem o que escolher, né? Você só tem uma opção que é a concessionária X ali, específica, porque significa que ela tem a moto em estoque. Só que, quando eu entrei em contato, era uma coisa lógica, né? Vou entrar em contato com a concessionária para acertar. Estou indo aí buscar a moto, a gente vai acertar os detalhes. Essa concessionária, que eu nem convenho dizer o nome, mas é uma grande rede aqui da Yamaha, aqui da cidade de São Paulo, a atendente me disse que era uma compra pelo site, que a responsabilidade, e acertar detalhes, era por conta da Yamaha. Pois bem, fiquei aguardando, então, o contato da Yamaha. A Yamaha até fez um contato, logo que eu fiz a compra, logo que eu passei o cartão, numa medida de segurança, perguntando se eu mesmo tinha adquirido a moto e tal, mas era só isso, não era para entrar em detalhes sobre entrega. Depois eu fiquei esperando, e a Yamaha não entrando em contato. Não entrou, não entrou. Passou algum tempinho, alguns dias, eu também estava enrolado no trabalho, fui atrás, né, para saber o que tinha acontecido com o produto que era pronta entrega. Nesse momento eu descubro que não, que não era a responsabilidade da Yamaha, e que tinham me enganado nessa loja aí, quem me atendeu nesse telefonema. Porque, não, era pronta entrega, aí que fica o alerta aqui nesse áudio, pronta entrega, vai comprar qualquer coisa no site da Yamaha. Está escrito pronta entrega? É, vou repetir aqui, é da loja, a responsabilidade da loja, porque ela tem no estoque, porque a pronta entrega é baseada no estoque dessa loja, dessa concessionária ali, que está anunciando, que colocou a informação no site da Yamaha, no sistema da Yamaha. Pois bem, no fim das contas, o problema foi resolvido, mas eu não peguei a moto, porque eles não tinham a moto em estoque, não sei se rolou uma má-fé, eu não sei o que aconteceu com essa concessionária, mas quando foi detectado o problema, eu liguei para a Yamaha, a Yamaha explicou que pronta entrega era de responsabilidades da concessionária, entrei em contato com a concessionária, e me passaram para o setor de e-commerce dela, e aí o setor de e-commerce detectou o problema e viu que não tinha moto, a partir daí, enfim, detectou-se o problema, fiquei entrando em contato sempre com o pessoal da Yamaha para resolver o problema, que eu tinha comprado pelo site deles, a responsabilidade era deles e tal, no fim, eles tinham a Yamaha, que foi a que ficou me respondendo, o pessoal da concessionária nem aí, depois do problema detectado, só detectaram o problema. Mas aí a Yamaha resolveu, porque ela, entrando em contato, ofereceu ou uma moto de uma outra cor, que tinha disponível na loja, ou o dinheiro de volta. Eu, como não queria uma AX Max em outra cor, que não é aquela que eu tinha escolhido, aliás, eu estava até pagando um pouquinho mais caro, só por causa da cor, porque era a única que tinha pronta entrega daquela cor, e eu estava com pressa da moto, eles ofereceram essa moto na outra cor, eu não quis, mas devolveram o dinheiro, esse procedimento ainda demorou um pouquinho, mas devolveram, dos males o menor. Achei que a atenção da Yamaha foi boa, foi rápida para resolver o problema, foi relativamente rápida para resolver o problema, embora essa devolução do dinheiro tenha levado alguns dias, não foi também tão rápido assim, mas está devolvido a essa altura. Teve lado de cabeça de eu passar, de eu pagar, passar o cartão, mas eu também estava aí disposto já a acionar advogado, PROCON e o que tivesse de direito aí. O problema foi resolvido, achei que a concessionária em si foi displicente, e também fez pouco caso, pouco me respondeu depois que foi detectado o problema, o setor de e-commerce, mas as coisas foram resolvidas. Fico alerta em relação à compra do site. Pronta entrega é pronta entrega, e pronta entrega é da concessionária, não é da Yamaha. Pronta entrega significa que a loja tem. Se possível, antes de passar o cartão como eu fiz, liga para a loja, e confirma se de fato eles têm a moto. Eu estou vendo aqui, tem uma Moto X aqui, e eu quero comprar. Vocês têm de fato ela no estoque? Porque para evitar essa dor de cabeça que eu tive durante um mês aí, entre devolver, entre esperar e tudo mais, e de ter que dispor de um dinheiro, e depois tê-lo de volta, mas ter essa dor de cabeça. Por sorte, eu não vendi a PCX nesse processo, ainda estou com ela. Que é a moto que eu já tenho um tempinho, que é a que eu quero fazer o upgrade por uma scooter de cilindrada maior. Então eu não fiquei desesperado, porque eu estava sem moto. Mas se você tiver nessa, nem todo mundo tem essa folga financeira de comprar um veículo, sem vender o outro. Eu estava fazendo essa manobra, né? Agora, se você fizer, para fazer uma manobra certeira, aí, você tem que tomar esses cuidados aí, só para não ter problemas similares ao meu aqui. Mas, ponto positivo para a Yamaha, que é assim, resolver o problema em um tempo relativamente rápido, e ponto negativo para a concessionária em questão. Não teve tanto compromisso com o cliente, não. Achei, fiquei com essa impressão. É isso. Abraço. André, um beijo. Que relato, hein? Primeira coisa que eu tenho que lhe dizer. Ponto negativo para a Yamaha. Não é ponto positivo, não. Ela fez mais do que a obrigação dela, porque o erro foi dela. Yamaha Brasil. E era, sim, uma situação para ser judicializada. Porque você, eu acho que você, é uma pena que você não judicializou, mas, sim, é uma questão para ser judicializada, para a Yamaha nunca mais fazer isso. Nunca mais fazer uma situação dessa. Eu vou explicar algumas situações que podem ter ocorrido. E aí eu vou deduzir, eu não estou dizendo que foi, eu vou deduzir que pode ter sido algumas situações. Mas a Yamaha, ela precisa dar o amparo para o consumidor, principalmente quando ele, como você mesmo, eu vou falar o próprio André, ele disponibilizou o cartão de crédito, ou seja, passou o cartão de crédito. Ou seja, isso foi abatido lá do crédito que ele tem no cartão. Então ele teve lá o dinheiro que saiu do crédito, do cartão de crédito dele. E se ele já tivesse aí 30 dias para ele receber esse ressarcimento, ou seja, para assustar esse valor, para cancelar essa compra, 30 dias do processo todo, até ele esperar. Agora imagine se ele já tivesse vendido a moto. Como é que ia ficar? Então o André, ele relevou, e eu acho que não deveria nem ter relevado. Então André, você ainda pode judicializar isso, se você tem um prazo. Sugiro que você entre em contato com o seu advogado e judicialize isso, tá? Não é por uma questão de você ganhar dinheiro em cima, é uma questão para que a empresa e a marra do Brasil não faça mais isso e melhore seus processos. Porque isso, na minha opinião, é um erro de processo. Eu vou explicar já já. Mas André, muitíssimo obrigado pelo relato. Esse relato que você está fazendo vai ajudar muita gente. E eu vou dizer por quê. Eu acredito que, na realidade, essa compra direta no site, eu sempre falei que é um engodo da Yamaha do Brasil. É um engodo. É enganação. Porque na realidade, você não compra direto da Yamaha do Brasil. Você vai comprar no site da Yamaha e ele vai direcionar para uma concessionária. Então, a Yamaha, ela tem que mudar essa propaganda, esse marketing. Dizem que é compra direto do site. Você pode comprar direto do site, mas não é direto da Yamaha do Brasil, não. Você vai comprar no site que vai direcionar para um concessionário. É a mesma coisa que você comprar no concessionário. Só que o site, ele vai fazer isso aí. Ele vai pesquisar no banco de dados para saber qual concessionário tem aquela moto ali que você comprou. E aí, dá esse tipo de erro de comunicação, erro de processo com a ponta, que é o concessionário. E aí, eu vou criar algumas situações que pode ser que tenha ocorrido. Eu não estou dizendo que foi, mas pode ser. Porque eu não conheço o processo interno da Yamaha. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque sim, é um erro de processo da Yamaha. O que eu acho que pode ter acontecido, André? Talvez, talvez, eu não estou dizendo que é. Talvez, essas motos que estão lá no sistema da Yamaha, no site, que todo concessionário manda, dizendo, ó, eu tenho um azul, eu tenho uma vermelha da X-Max, eu tenho 10 azuis e uma vermelha. E aí, vamos supor que o André queria aquela vermelha. e aí acontece que a atualização do sistema não ocorreu e pode ter sido um erro de processo lá que deu problema e foi um erro de processo. Ok, não houve maldade, má fé do concessionário, nem da própria Yamaha, mas sim, é um erro de processo. E o consumidor, quem está lá na ponta, não tem nada a ver com isso. Você colocou lá o teu cartão, você pagou e é um valor substancial, cara, bastante substancial para você colocar no cartão de crédito e comprar uma motocicleta e você dispôs esse valor por um período longo e você não teve o produto atendido, você não foi atendido. Então, sim, é um processo complicado e a Yamaha não é simplesmente, tá tudo bem, vamos devolver aí seu dinheiro, tá tudo certo, calminho, calminho. Não, é judicialização e você pode fazer isso, André, ainda, tá? Você ainda tem tempo e pode fazer isso. Para a Yamaha nunca mais fazer isso e melhorar seus processos. Pode ser, uma das situações pode ter sido essa, erro de processo. Não bateu lá, a concessionária não tinha aquela moto que o André quis comprar, naquela cor, no modelo tal, houve um erro de comunicação lá do estoque lá que estava sendo comunicado lá para o site da Yamaha. Pode ter sido isso, erro de comunicação, erro de processo. Qual o outro erro que pode ter acontecido? E aí, é uma questão, e eu estou deduzindo, não estou dizendo que foi. Aí pode ser a questão da esperteza. Pode ser, e eu estou dizendo que pode ser, que quando a venda online, direto do site, é concluída, não há nenhum tipo de... eu esqueci a palavra, peraí que eu vou lembrar a palavra. Não há nenhum tipo de compensação para o vendedor, ou seja, o vendedor, ele não ganha a comissão. Era essa a palavra que me faltou. O vendedor, ele não ganha a comissão. Por quê? Porque eu estou deduzindo, eu não estou dizendo o que é, eu estou deduzindo aqui, porque eu não sei o processo. Então eu não estou afirmando que é isso, foi isso. Não, estou deduzindo. Pode ser que tenha ocorrido um erro de processo que, quando o consumidor compra no site da Yamaha, não existe comissão, comissionamento para o vendedor daquela concessionária X. E aí você acha que o vendedor vai querer perder a comissão? Não vai. Aí o que ele vai fazer? Eu estou deduzindo, tá? Ele vai dizer que não existe. Não tem. Porque ele já tem lá uma outra pessoa que foi lá pessoalmente na loja e está lá engatilhado para comprar aquela moto. Então o vendedor esperto, ele vai dizer não, não tem mais essa moto. Ele vai lá no sistema, está travado aqui. Eu sei, porque dá para fazer isso. as outras concessionárias trava, bloqueia. Bloqueia aquela compra ali porque o cara diz, ó, eu vou comprar essa moto, amanhã eu venho aqui e tá certo, é porque eu vou receber o dinheiro, tá, amanhã eu venho aqui. Aí o vendedor vai lá e bloqueia. Bloqueou, ele não bate mais no sistema. E aí é o erro do processo. Então a Yamaha Brasil precisa rever esse sistema de compra online. Por quê? Se vai comprar, o usuário vai comprar online, e lá bateu, tem que imediatamente bloquear no sistema. Bloqueou, o vendedor ele não tem como mexer e acabou. Fim de papo. Tá comprado lá naquela concessionária tal, da região tal, aquela concessionária ali, aquela moto naquele modelo, naquela, tá bloqueado. Por quê? Porque houve uma compra, um pagamento lá, passou o cartão de crédito, automaticamente bateu lá no sistema, travou, bloqueou, ninguém mais compra aquela moto. A moto seria em tese do André. entenderam? Então, tudo isso é um erro, faz parte, e eu estou deduzindo, repito, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, e sim, eu estou deduzindo, criando situações. Pode ser que isso tenha acontecido também, e é um erro de processo, continua sendo um erro de processo, e o consumidor não tem nada a ver com isso. Se é um erro de processo, a Yamaha precisa rever isso. Ou, simplesmente, abortar esse tipo de venda online. Porque gera esse tipo de problema para o consumidor. Então, minha sugestão para você que está aí assistindo, não compre moto no site da Yamaha. Nunca, até eles resolverem a venda direta. O que é venda direta? Comprou direto na Yamaha. Comprou mesmo. Bloqueou, é tua moto. Comprou lá, eu comprei uma X-Max azul, dois mil e tanto, 2023, 2022, baralho. Está bloqueado, vou receber, emitiu lá, saiu lá o código, o número do baralho, o que quer que seja, é sua. Você vai receber tal dia. No dia que isso acontecer, e não está muito distante não, de ter uma venda direta mesmo, de você, isso não está muito distante não, tá gente? O caminho é esse. O caminho é global, mesmo, todas as montadoras, carro, moto, é on demand. Você vai lá no site, eu estou cravando isso, tá? Você vai lá no site da Honda, da Yamaha, da Harley, o que quer que seja, você vai lá comprar tua moto online, é como se você estivesse comprando um iFood mesmo, você vai gerar lá um código, só que você vai gerar lá o número de chassi da sua moto, você vai receber lá o número de chassi e assim que entrar o dinheiro, pagou no cartão, vai gerar o número de chassi da sua moto e vai lhe dizer, está disponível em tal lugar, em tal concessionária da sua região, ou vai estar em tal concessionária, você vai receber em tal lugar, você vai coletar a moto em tal lugar, ou se você quiser pagar para que você receba a moto na porta da tua casa, você vai receber e vai pagar a moto, vai receber na porta da tua casa. Vai ser assim. Ou você pode coletar na concessionária mais próxima da sua casa, ou você vai coletar na concessionária tal, onde você escolheu aquela moto, só tem a moto naquela cor tal na concessionária tal da sua região, você vai lá coletar a sua moto, o número de chassi é esse aqui, está bloqueado, você vai receber a moto, sua moto estará disponível em 5 dias úteis, 10 dias úteis, 30 dias úteis, e é assim, é assim que uma venda online tem que ser feita. Agora, dessa forma a Mambembe, que a Yamaha está querendo fazer, é melhor não fazer a Yamaha. Yamaha Brasil é melhor não fazer, porque vocês vão ter problemas. Porque o André, ele não quis judicializar isso, mas uma pessoa que queira, vai, e se tiver uma, duas, se depender de mim, todo mundo vai poder judicializar isso, porque eu vou pelo consumidor. Eu vou estimular as pessoas a judicializarem. Sabe por quê? Porque o Brasil, e a Yamaha Brasil não é o úteiro. Aqui tem lei. Se vocês querem vender online, vocês têm que ter um processo redondinho um pouco. O cara comprou a moto, bloqueia lá no sistema, é dele. E não para dar jeitinho, e eu estou supondo que pode ter acontecido isso, não estou dizendo que foi. Estou supondo. Pode haver um erro lá, de comunicação, que houve um erro mesmo, não foi maldade de ninguém, má fé, ou pode ter sido mesmo a má fé, mesmo que o vendedor chegou lá, não, peraí, essa moto aí eu vou vender amanhã, não vou bloquear lá. Pô, está bloqueado. Pode ter acontecido isso. Então, melhor não fazer a Yamaha Brasil, até vocês terem realmente a venda on demand, direto, como o iFood lá, o cara pede um hambúrguer, uma pizza, está lá registrado, o cara vai, pagou no cartão, entrou o dinheiro, pagou a vista, fez lá o Pix, fez lá o financiamento, o banco liberou, pagou para vocês, questão de 24 horas, 48 horas, o cara recebe o número do chassi já. Ele já vai receber lá no nome dele, a nota fiscal. É assim que é venda online. A venda online é assim. Tá bom? Então, você que está me assistindo, eu gosto da Yamaha. Yamaha é uma empresa séria. Séria mesmo. Eu faço críticas, eu não acho a Yamaha uma empresa displicente com... E eu não sou nem patrocinado. Eu não acho a Yamaha uma empresa displicente com seus consumidores, com seus clientes. A Honda é. Mas a Yamaha não. Então, eu vou dar essa sugestão para vocês, Yamaha. Acaba com esse troço. Até vocês terem um sistema redondinho, para de fazer isso. E você que está me assistindo, não compre online. Esquece esse troço. Vai na concessionária. Vai lá. Vai na concessionária. Conversa com o vendedor. Fala para ele, olha, eu quero essa moto aí. Trava no sistema. O vendedor vai lá e trava. A comissão vai para ele. Ele vai fazer de tudo para te vender essa moto. Vai na concessionária. Liga para o concessionário da sua região. Ou de outra região. Aliás, você que está aí me assistindo, você pode comprar a moto em qualquer lugar do Brasil. Se o concessionário disser, ah, você não pode porque você não é daqui da minha cidade. Isso é mentira. Você pode sim, viu? Pode sim. E tem precedente jurídico para isso, tá? Tem sim. O cara pode. Você pode chamar seu advogado e dizer tacar-lhe uma ação contra o concessionário. Pode mesmo. Se ele lhe recusar vender a moto, você pode meter o processo. Conversa com seu advogado e você vai ver que você pode. Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil. É seu direito como consumidor. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. E compre direto no concessionário. Entre em contato. Tem Google aí. Bota o nome do concessionário. Pesquise. Ligue para todos os concessionários do Brasil para ver se você acha a moto da sua região. Mas não compre no site da Yamaha. Por quê? Porque o processo ainda não está redondinho. O processo não está funcionando. Para você não ter uma dor de cabeça como o André teve. André, obrigado pelo relato. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado. Tchau.